Fala, torcida vascaína, você está no canal Os Vascaínos, eu sou o Edu Canelas e vou te levar pra pertinho das notícias do nosso gigantesco da colina nesta tarde de quinta, que é uma tarde de uma quinta-feira extremamente decisiva pro gigante da colina que enfrenta o Internacional hoje às 19h. Eu já não vou rasgar vela nem nada, já vou dizer pra você aqui o seguinte, hoje temos a nossa cobertura especial em todas as nossas redes sociais. No Tok Tok, do Lineker CB Vasco, do Vascanelas, do Mário Coelho Vasco, no Insta também do Mário Coelho Vasco, do Lineker Underline CB Vasco, acho que é esse aí, não tô errando não, depois eu corrijo aí qualquer coisa escrevendo aqui embaixo. Estaremos com imagens exclusivas diretamente do estádio de São Januário, então você é o nosso convidado especial para ter muita informação de Vasco com a nossa equipe, então fique ligado, preste muita atenção, siga-nos em todas as redes pra que possamos te informar de Vasco. No vídeo de hoje à tarde eu vou falar da escalação, vou falar de jogador que tá fora do jogo e também vou falar de um jogador retornando ao banco de reservas hoje após cumprir suspensão. Também vamos falar da questão do Maracanã, edição Januário que deve ser confirmado com o jogo Vasco e Botafogo, jogo que vai acontecer no outro domingo e você tem que prestar muito bem atenção para comprar o seu ingresso porque a concorrência vai ser muito grande. Então pra isso, não esqueça, senta o martelo no like, vai no botãozinho do like ali, deixa o seu curtir, é aqui embaixo, é rapidinho, é só apertar no like e deixa o seu comentário no vídeo da tarde para que a gente possa trocar ideia e eu possa responder os seus comentários amanhã. Qual o seu placar para Vasco Internacional? Deixa aqui embaixo para que eu possa trocar essa ideia para ver se você acerta o placar, obviamente. Além disso, no grupo do canal Vascanelas aqui do YouTube, nós temos um grupo grátis no WhatsApp. É, vou colocar o link no primeiro comentário fixado e lá você vai concorrer a um pique de 30 reais para acertar o placar e os autores de gol da partida de hoje. Agora bora para o vídeo e vamos falar de Vasco. E o gigante da colina, muito bem preparado por Ramon Dias, enfrenta a equipe do Internacional hoje em São Januário. O Vasco depende apenas dele para deixar a zona de rebaixamento. Caso o Vasco vença o Internacional, não depende do resultado de Santos e Coritiba. Se o Santos vencer a partida, nada muda. O Vasco sai da zona de rebaixamento e entra na próxima rodada já fora da zona para enfrentar o Goiás, que vai ser o time que estará ali em segundo na porta de saída da zona abaixo do Santos, que hoje conta com o tropeço do Vasco. O Santos pega o Coritiba logo depois de Vasco Internacional. Pressionado, precisa ganhar. Edu, você acha que o Santos não vai perder esse jogo? É impossível, aliás, é impossível o Santos perder esse jogo. O Coritiba está muito mal. É, mas o Santos vem de uma derrota de 7 a 0 para o Internacional, que é o adversário do Vasco hoje. Derrota desmoralizante, que coloca muita pressão no elenco deles. E hoje tem algo que eu gosto de chamar como um jogo muito perigoso. Se o Santos perder ou empatar com o Coritiba, vira um inferno na Vila Belmiro. Provavelmente a crise se instaura de vez. Então é um jogo muito perigoso que o Santos precisa ganhar desesperadamente. Por outro lado, o Vasco não tem que contar com isso. O Vasco tem simplesmente que vencer o Inter. Hoje não tem negociação. É vitória ou vitória. O Vasco precisa ganhar de qualquer jeito. E pra isso, o nosso querido Ramon Dias prepara um Vasco ofensivo e um Vasco que vai mandar na partida. Um Vasco que vai ter o ímpeto de ir pra cima da equipe do Internacional. O Ramon Dias vai botar essa escalação aqui na tela, feita pelo meu irmão Tiago Barreto, a lenda viva do designer, o nosso designer oficial aqui do canal Homem que faz as nossas imagens. Olha, quase que trava. O Vasco vai pro jogo com Léo Jardim, Léo e Medel na zaga, na direita Paulo Henrique e na esquerda Lucas Piton. O meio campo formado por Bruno Prachedes, Zé Gabriel, Paulinho e Dmitry Payet à frente na ponta. Gabriel Peck e dentro da área o homem, o nosso pirata Pablo Verrete que vai fazer dois gols na noite de hoje. Então você que curte os palpites esportivos, vai na do Edu aí. Dois gols de Pablo Verrete na noite de hoje. A odd está pagando nove aí pra você que curte os palpites pra ganhar aquela prata. Dois gols de Pablo Verrete na noite de hoje em São Januário. Você, meu amigo vascaíno, minha amiga vascaína, faria alguma mudança nessa escalação? Te agradou a escalação do Ramon Dias com o Pablo Verrete no ataque ao lado do Peck, Dmitry Payet? Você esperava alguma mudança? Deixe no comentário aí a sua opinião pra que a gente possa debater. Do outro lado vem o Internacional, que tem o Alan Patrick jogando pelo meio. Um excelente jogador, na minha opinião, um jogador que eu gosto muito, que eu admiro inclusive o seu futebol e o Alan Patrick vai ter à frente o Ener Valencia, o vacilão que perdeu os gols contra o Fluminense na semifinal da Copa Libertadores e colocou o Tricolor lá na final. O Ener Valencia fez gol, fez o seu segundo gol no Campeonato Brasileiro com a camisa do Internacional na goleada de 7x1 contra o Santos e vem aí ele que tem muita resistência por parte da torcida colorada por conta dessa atuação histórica de ter perdido três gols incríveis ali que eliminaram o Inter da Libertadores. Ele vem buscando fazer as pazes e pra isso, obviamente, ele vai tentar fazer gol hoje contra o Vasco em São Januário. Agora vamos falar da questão da tabela. A tabela do Campeonato Brasileiro da Série A reserva ao Vasco alguns cálculos a se fazer. Por exemplo, o Corinthians ontem venceu a equipe do Cuiabá, por sinal, vale a pena ressaltar. O Corinthians ontem teve um gol oriundo de uma falta que não foi falta, uma falta mal marcada. Além disso, aquela linha traçada é sempre um absurdo, eles traçam a linha da forma que eles bem entendem diante ou de acordo com os seus interesses próprios, os seus interesses pessoais. E também teve falta do Gil que segurou o zagueiro do Cuiabá no lance do gol. A gente já tá cansado de falar de arbitragem e eu sei que vocês mesmos também não tão aguentando mais esse assunto chato. Toda vez o tema arbitragem, toda vez ter que falar e apontar o que estão fazendo no Campeonato Brasileiro. O futebol brasileiro hoje é um futebol encaminhando, vou dizer, se encaminhando para uma falência. É triste demais porque esses caras estragam o espetáculo colocando seus interesses pessoais à frente da realidade e também da justiça. Em campo, o Vasco precisa também, além de demonstrar vontade dentro da cancha, dentro de campo, o Vasco precisa ir para os tribunais caso o pior aconteça. Esse Campeonato Brasileiro tá cheio de resultados muito esquisitos envolvendo erros de arbitragem que acontecem sempre, em detrimento de alguns clubes e a favor de outros e a gente já tá cansado. Cara, sinceramente, eu tô de saco cheio de todo vídeo ter que vir aqui falar de arbitragem, reclamar e mostrar as coisas que estão acontecendo. Em relação à tabela do campeonato, o Corinthians vence ontem, faz 36 pontos. O Internacional vence a partida contra o Santos, tem 35 pontos e hoje enfrentam o Vasco. O Vasco hoje vencendo o Inter fica a 2 do Colorado e fica a 3 do Corinthians, que é o 12º colocado. O Vasco fica a 1 vitória. Além disso, se o Vasco vencer hoje o Internacional e vencer o Goiás no domingo lá em Goiânia na Serrinha, o Vasco vai agora a 33, vai a 36 e abre 5 pontos de diferença do Goiás, que pode ser o primeiro time fora da zona. O Vasco pode vencer hoje, sair da zona. Já expliquei lá atrás, o Vasco hoje vencendo tá fora da zona, depende só dele. E vencendo o Goiás abre vantagem. Pela primeira vez, o Vasco vai abrir uma vantagem da zona de rebaixamento, podendo ser uma vantagem de 3 pontos. Pro Vasco aí, fica ainda melhor pro Gigante da Colina poder respirar mais tranquilo e enfrentar o líder Botafogo e depois o Cruzeiro fora de casa, que ontem ganhou e tá ali com 37 pontos, podendo colar no Cruzeiro e abrir ainda mais vantagem em relação à zona de rebaixamento. O Vasco tem aquela conta. Seis vitórias? Uma já foi. Faltam cinco vitórias pra garantir a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. O que você tá achando em relação a essa tabela de classificação? Você acha que o Vasco aí vai conseguir abrir essa vantagem? É, eu concordo com você e eu sei que você já ia comentar isso aí embaixo. Mas tudo depende de hoje. Tem que ganhar. O jogo de hoje é muito importante pras pretensões do Vasco no Campeonato Brasileiro. E o Vasco aguarda ainda na tarde desta quinta-feira ou a partir de amanhã uma confirmação de resposta em relação ao BEP, ao Batalhão Especializado dos Estádios do Rio de Janeiro, além do governo do estado pra obter ali a liberação pra enfrentar o Botafogo no dia 5 de novembro em São Januário. A princípio, o jogo tá marcado aqui pro Ladinho de Valença, minha cidade, pra Volta Redonda pro estádio Raulino de Oliveira, o estádio do gigantesco Volta Redonda Futebol Clube, o Taço, mas é uma exigência da CBF, que o Vasco tenha colocado o jogo com um estádio específico, mas pode fazer alteração. E o Vasco pretende fazer o quanto antes alteração para o estádio de São Januário, onde vai enfrentar o Botafogo. O Botafogo, por sinal, jogará em São Januário quatro dias depois da partida contra o Vasco. O Botafogo vai enfrentar o Grêmio no estádio de São Januário porque o Engenhão tá emprestado lá, tá alugado para um show, um evento. Então o Vasco-Botafogo, uma relação muito boa entre diretorias e até entre as torcidas que não são torcidas de ter muita confusão, briga e etc. Então já tá bem claro aí, é bom mostrar para esses caras que querem proibir um Vasco e Botafogo em São Januário alegando um monte de problemas, mas o Vasco enfrenta, por exemplo, o Internacional, que é uma torcida rival dentro de São Januário, enfrenta o São Paulo dentro de São Januário, enfrenta o Santos, enfim. Vários jogos muito mais perigosos acontecem em São Januário do que um Vasco e Botafogo, então não vejo problema nem motivo para que proíbam o clássico de acontecer em São Januário. A situação do Maracanã eu trouxe ontem na nossa live aqui e deixei bem clara para vocês, né? O Vasco vai ter uma guerra gigantesca, travada, agora já tem os dois projetos, tanto para a primeira TPU, que vai ser até o final de 2024, quanto para o processo de licitação de 20 anos do Maracanã, que o Vasco vai concorrer ao lado da Legends e também da W Torre, um projeto ambicioso para cuidar melhor desse estádio. Eu estava lá no domingo no Vasco Urubu e vi lá cadeiras quebradas, sujeira, enfim. O Maracanã merece ser tratado com um pouco mais de carinho e eu não concordo com essa gestão do estádio feita pela dupla Fla-Flo. Amigo Vascaína, amiga Vascaína, tem pós-jogo aqui no canal hoje. Acabou o Vasco Inter, vem aqui para o nosso canal que estaremos entrando ao vivo. E por aqui eu me despeço deixando aquele abraço e a informação. O Rossi está fora, não vai jogar, a Itatiaia soltou uma informação que ele poderia ser relacionado, não vai acontecer. E o Matheus Carvalho, o Matheus Cocão, cumpriu suspensão automática no jogo contra o Urubu por ter tido três cartões amarelo e agora está de volta ao banco e estará relacionado para o jogo de hoje. Agora, mais tarde, a gente se encontra, tamo junto, aquele abraço e valeu. A gente se encontra, tamo junto, aquele abraço e valeu.